Aô pessoal, tô de volta, bem nem mil graus, agradecendo sempre, primeiramente a Deus, segundo a vocês do outro lado, trazendo mais um, de trás das câmeras, já vai deixando o seu like, já comente no final do vídeo o que vocês acham aí, por trás das câmeras com ela, MC Pipoquinha RF3, o bagunho ficou louco, lá em Suzano, gravei tudo e trouxe pra vocês, por trás das câmeras, o show da MC Pipoquinha, acompanha com nós, deixe seu comentário e vamos embora, mais um! Aô rapaziada, tô de volta aí com ela! E aí mamília do canal, como é que vocês estão? Gente, deixa seu like, se inscreve no canal, que hoje eu vou ter a honra de ter o Bené Mil Graus no meu show! A honra é minha, porque ele mete o louco pra mim! Não, não meta, eu tô falando que eu vou, vocês vão ver hoje tudo por trás das câmeras aí, certo Pipoca? Gente, ó, o Bené me acompanha desde que eu não tinha lugar pra morar, entendeu? Que eu pedia comida na casa dele, falou, gente, tem alguma coisa pra eu comer? E hoje ele vai no meu show! Vai ser mó satisfação! Vai ser tudo, deixa seu like aí! Deixa seu like e seu comentário, certo? Tá aí as modelos que vão, a modelo não, a da Sarina, certo? A da Sarina, como que é seu nome mesmo? Silvia Mara! Ah, Silvia Mara! E a? Thaís Doutor! A Thaís Doutor, que tamo junto, acompanha tudo por trás das câmeras, é nóis! Tá evoluindo, né, um pouquinho! É, chegamos no baile! Sete, Pipoca! Se você tava no meu clipe esse dia, você lembra? Que lógica! Ou você lembra que nós tem uma entrevista lá ainda, né, que nós não soltamos! Logo logo aí pra vocês no canal também, ok? Tamo junto! Vocêatha eINCOL? Tchau! 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 O que é isso? É impossível o negócio, o negócio, o negócio. Música Esse, então, eu atéico len ideoso Seu um bom não se machuca Seu uma falar tão bomba, então, quero fazer uma pergunta me directions E eu c Тыha, peraixaste Quem te 25 faço e não fiz melhor 1080 ủol e os maisory Quem vem te 30 peujueten? clarekio? A rapaziada, eu não quero te mostrar aqui porque é aquele jeito Porque alfabeto é esse bicho e vendeceu naquele pique Vem subindo naquele pique, vendeceu Vem subindo naquele pique, vem subindo naquele pique Vem subindo naquele pique Quando eu te roubando, eu vou pra tudo na privilégio, eu vou chorar É a vida e a vida e a vida, eu vou pra tudo na autonomia E aí, todas? Belas e formosas Mas belas e formosas, sempre, mil grau Parabéns pelo show, hein? Vai embora, o canal tá aí É nem mil grau 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 É nem mil grau